Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Certinho? Vambora então Mais um vídeo sem edição Me desculpem mais uma vez Mas eu estou sem tempo Completamente sem tempo, aliás Galera, eu estou muito sem tempo Muito sem tempo Vocês não tem noção Então mais um vídeo sem edição Teve gente que comentou No vídeo anterior que gostou desse formato Sem edição, né? Então vamos lá Acredito que Daqui a uns 15 dias tudo volte ao normal Bom galera, hoje eu queria falar com vocês Foi mal De mais um lançamento da Yamaha Aí no Brasil, né? A MT-03 Alguém já viu falar nessa moto? Alguém? Vocês estão acompanhando aí? Estão ligados? É o seguinte A Yamaha já teve uma MT-03 Aqui no Brasil Né? Um tempo atrás aí Inclusive você acha algumas aí pra comprar Só que assim Essa vai ser uma moto completamente diferente É... Essa MT-03 nova Vamos falar da antiga primeiro A antiga é o seguinte Ela tinha 660 cilindradas, né? É... É... 48 cavalos 48 cavalos 660 cilindradas 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 E o top speed dela Ficava entre 160 e 170 por hora Tá? Essa é a MT-03 antiga Que a gente acha aí pra comprar Em alguns lugares tem Quando eu tava pesquisando a ER Eu vi duas Né? Fui até conhecer a moto Tudo, mas... Mas enfim É... Vamos lá, sinalzinho É... Essa MT-03 nova Tá? Tá vindo pra concorrer Diretamente com a Z300 Né? Aí a Marra não é besta Lançou a R3 Pra combater a Ninja E agora a MT-03 Pra pegar a Z300 Os caras estão certos Não são bestas Então... Quais são as características dessa? Ela é bicilíndrica Tá? Deixa eu virar aqui Tem... 42 cavalos 321 Ô, foi mal Tem 321 cavalos Foi mal galera Eu estou prestando atenção Uma coisa aqui falando outra Me confundi Ela tem 42 cavalos 321 cilindradas Bicilíndrica E o top speed dela fica igual a R3 Em torno de 194 km por hora Então vocês podem ver que é outra moto Não tem nada a ver É uma R3 Sem carenagem O preço Com certeza vai vir um preço salgadinho Perto ali do valor da Z300 Acredito eu Mas assim É uma boa opção Não parece ser uma moto muito legal E aí amarra aí na sua estratégia Perseguindo a Kawasaki Mais uma vez A Kawasaki vai perder terreno Para a Yamaha Mais uma vez Olha o cara Passou chutado aqui Cara louco É É uma moto muito bonita É uma moto muito bacana mesmo Vai desbancar aí Muita moto aí A Honda CB300 Coitado Né E a Z300 Vai ter dor de cabeça Então Essas motinhos aí Que a Yamaha Tá lançando Cara Bicilíndrica Na minha opinião É perfeita São motos perfeitas Para a cidade Tá É A MT03 Mais ainda Do que a R3 Né A gente sabe que a R3 Ela é carenada Então complica um pouquinho mais Às vezes as manobras Ali entre os carros Né É um pouquinho mais complicado Apesar de eu achar mais bonito Eu gosto mais Nesse estilo de moto Se fosse para eu escolher Eu pegaria A R3 E não a MT Né Eu gosto mais Eu acho que ela Aparenta ser uma moto maior Eu gosto Sabe Assim como eu gostava da Ninja É Mas é uma baita de uma moto Galera Assim Não é uma moto que bebe muito Que consome muito Né Como uma 600 Por exemplo É uma moto bicilíndrica Ou seja Já é espertinha Tem um motorzinho gostoso Motorzinho Show de bola É uma moto bonita Cara É Perfeito assim Sabe Perfeita Show de bola Essas motos da Yamaha A Yamaha tá Cada dia Me dando mais alegria Agora Só o preço né Mas aí também A economia do país Não ajuda né Não é Culpa apenas Da Yamaha É culpa dela também Mas não só dela E eu Confesso que eu tô bem ansioso Pra ver essa motinha Aí na loja Às vezes eu passo na Yamaha Pra ver se eu Consigo ver a R3 Que eu ainda não consegui ver Queria muito ver ao vivo A bichinha Ver como é que é Assim que eu tiver A oportunidade Que eu ver Eu vou filmar Pra vocês Vambora Meu Mudando um pouquinho De assunto Eu não comi nada Hoje ainda Vocês acreditam Tô acordado Desde as 6 da manhã Bebi um copo d'água Agora são o que? Quase 8 da noite Não comi nada Trânsito Esse horário Já começa a ficar Mais tranquilinho Vambora Então galera Fiquem de olho aí Nessas novas motos Pra quem tá Querendo comprar Uma moto nova Ou tá pensando Em trocar É São motos Que valem a pena Tá É óbvio Como eu falei Não é uma moto Barata né Mas assim Pra quem quer ter moto Pra quem gosta de moto São Duas belas opções Que as vezes Tem alguns compradores De moto Pessoas que tem Perfil diferente Tem gente que quer Uma moto apenas Uma moto econômica Pra trabalhar Fazer aí Um moto frete Fazer entrega Enfim Aí Tem que pensar Apenas Na economia Mas tem gente Que já quer Uma motinha Pra andar Durante a semana E trabalhar Mas quer passear No final de semana Quer dar um rolezinho Quer fazer uma viagenzinha Pegar a estradinha Né Aí é outro público É outro perfil Essas duas A MT-03 E a R3 São motos Para as pessoas Que tem esse perfil O cara não vai comprar Uma moto Dessa Dezenove Vinte mil Pra fazer entrega Né Não rola Tem que ser Uma Titã Tem que ser Uma Fã Tem que ser Sei lá Tem que ser Uma moto Uma Faser 150 Agora Essa galera Que quer um pouquinho De esportividade Quer uma moto Bonita Tal Esse é o caminho Você vai pagar Aí um preço Relativamente Alto Né Não é Um barato Né Uma moto Trezentas cilindradas Você pagar Vinte mil Não é pouca coisa Mas É a opção Mais em conta Falando de moto zero É uma moto Que o cara vai ter O prazer de andar É uma moto Bonita Eu ligo muito Pro design Da moto Demais Assim Eu acho que eu já falei Isso em outros vídeos Pra mim A moto Ela tem que ser Um conjunto De Potência E beleza Tá Se a moto For só potente E for feia Eu já não Curto muito não Né E se a moto For só bonita E não for potente Não tiver Aquele toquezinho De emoção Também não curto Sabe Eu não curto muito Esse lance De parece Grande Parece Maior Ah A moto Dele Parece Uma moto Grande Mas é Uma moto Pequena Nossa Parece Uma nave Mas é Uma moto Não é Sabe Eu não gosto Essas coisas Assim Não gosto Mesmo Não gosto Propaganda Enganosa Então Mas assim Cada cabeça Uma sentença Né Cada um Pensa de um Jeito Cada um Cada um Busca uma coisa Diferente Como primeira Moto Eu acredito Que Vale a pena Se você vai ter A tua primeira Moto Em vez de pegar Uma 125 E você quer pegar Uma motinha Um pouquinho Melhor Eu acho Que vale a pena Sim Eu acho Que Lógico Né Isso sempre Né Sempre Independente Da moto Você vai ter Que tomar cuidado Você vai ter Que andar devagar Mas eu acho Que essas motos Acabam sendo Mais seguras Do que As motos De entrada Muito simples Que tem um pneuzinho Muito fino Que tem freio a tambor Apesar De ela ser Mais potente Eu acho Que ela acaba Se tornando Mais segura E até Por você Ter um pouco Mais de motor Também Isso te ajuda Às vezes Você precisa De uma resposta Mais rápida Para sair De uma enrascada Né No trânsito Sei lá Então eu acho Uma boa opção Sim Para a primeira moto Agora entra Uma moto Dessa E uma 600 usada Foi o caso Da minha compra Aqui Mais uma vez Eu digo Depende Do teu uso Depende Do que você Quer com essa moto No meu caso Eu fui De uma 600 usada Ao invés De pegar Uma 300 nova Mas por que? Primeiro Porque eu ando Pouco Eu ando Em média 10 km por dia 10 km por dia Minha casa Para o meu trabalho São 2 km Quando eu ando muito Eu ando 10 km De vez em quando Que eu saio E vou na consulta E ando um pouco mais Então para mim Consumo 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 Não era Uma exigência Eu não estava muito Preocupado com consumo Eu não estava muito Preocupado com moto Confortável Porque eu ando Sozinho Então Isso que você tem Que avaliar Fala Pô Tá Uma R3 A MT-03 Com valor De 20 mil Você compra Uma Hornet Usada Você compra Uma R6 Também usada Até mais nova Que a minha A minha 2010 Compra Mas Como eu falei Você tem que avaliar Tudo Você vai conseguir Manter umas 600 Né Você vai usar A moto Todo dia Essas coisas Que a gente tem Que acabar avaliando Né Não é só O valor da moto Vou pegar aqui Vamos lá Radarzinho aqui Então Você tem que avaliar O conjunto Ai caramba Tem radar aqui Eu esqueci Vamos lá Negona Negona derretida Isso aqui Que eu gosto Tá vendo Eu gosto de ter uma motinha Pra poder acelerar De vez em quando Então Eu sou um cara Que Curte uma esportividade Eu gosto de emoção Né E eu acho Que quem Curte moto Tem mais ou menos Essa linha Né O cara quer uma moto Que lhe dê prazer E assim Essas são as motos De entrada Que vão te proporcionar Esse prazer Que Que as vezes As pessoas buscam Né Eu lembro Quando eu comprei A Crosser 150 Eu nem cheguei A fazer vídeo Com ela Pô A motinha Ah vou entrar aqui A motinha é linda Linda Confortável Deliciosa Eu fiquei super empolgado Com a moto Super empolgado Mas assim Ai Foi a primeira semana Passou 15 dias Eu não aguentava mais Por quê? Porque a moto Não desenvolvia Pra mim Faltava o item Potência Nela Né Não porque eu fico Correndo Acelerando Que nem um louco Não Mas as vezes Você gosta de dar uma esticadinha Um pouco mais forte Né E eu pelo menos As vezes eu gosto Vou ficar andando Né As vezes você quer um pouquinho Mais de emoção Ali E aí você tem Então essas são motos Essas Bicilíndricas Novas Da Yamaha São motos que Você vai ter Uma Como que eu Como que eu digo Você vai ter uma manutenção Relativamente barata Bem mais baixa Que de umas 600 Né Você vai ter a esportividade Também Porque são motos Com motores Muito bons Tá Eu posso falar pela Ninja É uma delícia Andar na Ninjinha Pra quem quer Um pouquinho mais de emoção Então eu acho que é um Um bom custo-benefício Sabe Vai estar com uma moto Zero Não vai ter dor de cabeça Então é isso Espero que Eu tenha ajudado vocês Aí Novidades Tá galera Antes que eu esqueça Agora eu tô com o Instagram Motoka071 Coloca lá Segue a gente lá no Instagram Vamos ficar mais juntinho Mais pertinho Beleza galera Qualquer coisa Comenta aí no vídeo Dá o joinha Compartilha com os amigos E com os inimigos também Um grande abraço pra todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau